Essas são mudanças que podem atrair os clientes que não aderiram ainda ao Pix por medo de golpe, Alexandre? Acho que não, acho que o pessoal mais ligado já fez isso. Acho que o que tem é o que simplesmente não gosta, não está a qualificar. Quer dizer, meu pai, se ainda estivesse vivo, seria um desses, porque ele era um ludita completo, né? Qualquer coisa que você colocasse eletrônico, inclusive parava de funcionar misteriosamente perto dele, porque, assim, não sabia lidar com a coisa. Mas é importante, de qualquer forma, né? Porque, de fato, foi um, é tudo o que falaram, foi um baita, tem sido um baita instrumento de inclusão financeira, né? Então, baixa o custo barbaramente, possibilita que clientes de baixa renda se bancarizem, né? E comecem a migrar para fintechs e para bancos digitais, etc. Facilitam, facilita o negócio, né? Então, como a questão do próprio celular em si já tinha dado um fôlego grande para a questão de empreendedorismo de pequena escala, mas tem esse problema sério de segurança, né? Então, a gente vai ter que conviver com isso. Mas, infelizmente, também estamos num país em que uma coisa que é tão positiva quanto o Pix acaba sendo usado para golpe e mais perigoso, para assalto, né? Como você vê o potencial desse tipo de modalidade de pagamento e transferência instantânea? Hoje, o presidente do Banco Central falou que o potencial do Brasil é enorme. A gente, vamos dizer, tem 100 milhões de pessoas, basicamente, já no sistema, uma população de 200 milhões. Enfim, vai depender um pouco daquilo que a gente vinha discutindo antes, né? A própria questão de, vamos dizer, de alfabetização eletrônica. Tem gente que não está qualificada para lidar com isso, né? Então, a gente vai ter que, a barreira, eu acho que não é tanto do lado, vai colocar em termos econômicos, não é do lado da oferta. Se colocou ali um serviço que funcione, funciona bem. Você tem que ter o lado da demanda também. A demanda, o pessoal que é tecnologicamente ligado, avançou rápido. Agora, tem gente que vai ter que estudar, vai ter que entender. Tem gente mais velha que esquece, não vai usar nunca isso. Ainda bem, porque senão ia dar problema. Meu pai ia dar problema, certamente.